Opa! Ó, eu quero dizer aí aos nossos queridos seguidores que veio uns comentários aí que me deixou meio atacado os nervos. Mas assim, ó, quero falar uma coisa. Pra quem se incomodou de eu filmar o Felipe trocando a tela quebrada do celular dele e capitalizando 300 reais, vem cá com o pai e filho. Agora o pai quer falar porque o Caju também, o Caju anda fiasqueando também, também eu já vou contar pro seguidor. Vem cá, Pimentinha. Pule aqui, Pimentinha. Pimentinha tá nos pés da mãe e mostra aí, mãe. Vai lá, Fico, pai. Então assim, ó, gente. Teve aí uns incomodados dizendo que quem arruma tela de celular paga aluguel, que tem gasto com água, tem gasto com luz, tem gasto às vezes com funcionário e tudo, tá? Que eu não devia ter mostrado como trocar. Gente, eu mostro! É a nossa rotina, é uma coisa que nós estávamos fazendo ali. Eu mostrei. Por quê? Porque veio 99,9% dos comentários agradecendo a gente. Né? Até eu li um comentário ali, até a Lúcia tava lendo pra mim no carro, né, Lúcia? Ela comprou o celular novinho. Talvez até parcelado em 12 vezes. Chegou em casa, antes de colocar película, antes de colocar capinha, tudo, ela derrubou o celular e quebrou a tela. Dois anos faz, ela não teve condições de trocar a tela, porque ela foi... 450 reais. É, queria cobrar 450 reais pra cobrar dela, ela não teve condições de trocar até hoje. Faz, Caju, com jeitinho, filho. Caju tá de guia, tava lá fora. Viu? Gente do céu! Então, assim, ó, os incomodados que deixam de me seguir. É, que daí eles disseram que isso nem é conteúdo pra nossa página. É, que não é conteúdo pra nossa página. Nós não temos conteúdo, certo? Nós mostramos a nossa rotina, tanto os meus calos bão, quanto as coisas da Lúcia, os crochêzinhos, as comidinhas que fizemos. Mostramos de tudo um pouco. A nossa passeinha do sítio, que nós nem passeamos nem longe aqui pro sítio, por aqui, porque a gente não desce só, tá? Um dia, se Deus quiser, a gente vai viajar ao Brasil. Mas, assim, ó, os incomodados que vão lá pagar 400, 450 reais pra trocar. Agora o Felipe não vai. Ele é esperto, é um cara esperto. Eu não vou mais, a Lúcia não vai, nós não vamos. Os nossos seguidores também já descobriram, agora, através de ali, do serviço, o Felipe é tão fácil trocar. Nossa, será que precisa cobrar três, quatro vezes mais caro do que a tela e pelo serviço de troca? A gente não tira a razão das pessoas que trabalham com isso. Não, ele é serviço deles. Não, não tem prejudicado ninguém. Não. Favorecendo pessoas, às vezes, não tem condição de pagar aí um absurdo pelo serviço de dez minutos, de menos de dez minutos. É. Né? Tem muita gente que não tem condições de pagar aí 400, 450 reais. Vamos fazer sim, 300 de serviço de dez minutos ali de um técnico. Então, deixa nós mostrar. Ô, Cajuzinho. Ô, Cajuzinho, que é tudo duro para o Cajú, Júcia. Então tá, gente. Ó, então tá. Olha lá, ele quer voar. Que saio da minha página, tá? Eu sei que é uma minoria, mas eu não quero me estressar com eles. Então saio da minha página e que já banimos, já uns, né, os que nós pudemos, já banimos e vamos apagar lá quando acontecer de quebrar a tela de celular. Vamos lá. Esse tem condição. Então, assim, ó, o Cajú, o Cajú, ele também tem ilusão. Não adianta apertar, pode apertar como quiser. Guia, tá apertado. Mas a gente sai lá fora com ele, com aquela guia, ele se pincha de costa e quase que deu uma tragédia. Não foi em carro, gente. Mas, sabe, é bom até ficar quieto aqui para mim não me incomodar também. É. Né? Mas quase o Cajú foi. Né, Cajú? Vamos ter que idear uma guia mais reforçada para ele. Dá um desânimo de morar aqui, sabia? Dá um desânimo de morar aqui. Esse lugar, né? Abandonado. Já não pode nem abrir a boca, vocês. Mas assim, gente, meio nervoso, desculpa que não é o meu... O jeito. O meu jeito não é esse de andar nervoso, sabe? Sempre nós temos felizes, mas às vezes tem coisa que tira a gente do sério. Tá? Então, desculpa aí pelo meu desabafo, mas me ajude aí nos comentários, gente. Me dão uma aliviada, porque igual... O coração velho chega e tá assim, ó, assim, ó... Não se estresse, ó, meu querido. Meu Deus do céu! Olha aqui. Mas, ó... A mãe tá fazendo comida, ó, a diva. A diva tá tranquilhinha com pimentinha, mas o caju tá teimoso. O caju, meu Deus do céu. Tira a guia dele e aí tá olhando pro Zara, ele quer saber dos mosquitos. Tá, mas imagina o tamanho da tragédia com esse caju. Meu Deus do céu. Se você continuar teimoso. Meu Deus do céu. Eu vou ter que arrumar uma corda de segurança nas virias do caju amarrado pra ela sair lá fora. Não dá mais, caju. Escapa. Caju, não é pra fugir, gente. Porque ele escapa lá, às vezes vem correndo pra cá, pra entrar pra dentro de casa. Ele quer ficar dentro de casa. Ele quer ficar dentro de casa. É teimosão. É, teimosão quando enxerga outro cachorro, teimosão quando enxerga uma criança, pra chegar a brincar, assim, não é uma coisa assim, sabe? Só que é uma coisa que daí ele não apetece. Caju. E daí faz conta que não é nem coelho. Quando ele tá falando. Olha a lupuzar. Gente do céu. Fica só olhando pro Zara. Homem da cabeça ruim que tá vendo, caju. O que que eu faço, gente? Me ajude, hein? Se alguém dos nossos seguidores tiver uma dica pra mim de uma guia bastante segura pra mim comprar aí pela internet, né? É só me indicar ali pra mim pesquisar e eu vou comprar. Mas uma coisa é que o caju pode se pinchar de costas e não escape. É, foi forçada. Então lá na frente da mara quase que deu uma tragédia. Me pinchei de trás desse caju no meio da rua. A carregada lá na frente da mara assim passa assim do outro lado. É um atropelho que eu sei do mundo que Deus o livre e a gente se enfia na frente. O caju se enfiou e eu tive que ir de atrás e escapemos de um carro escapemos de outro o caju já citou, voltou tirou um finocinho da cabeça do caju um carro passando, queimando. Tem umas guias que não são de confiança quase fumo atropelado chegamos lá do outro lado da rua e cheguei a chorar abraçado do caju cheguei deitado na calçada assim, caju escapemos por um fim. Agora pra sair das ruas assim muito movimentadas a gente leva ele no colo, né? Não, agora a gente sair com o caju tem que levar no colo então, gente, ó já desabotoui aqui, ó já desabotoui então tem aqui, ó ó, tá vendo? Aí, sai aqui depois sai aqui mas não adianta quando ele se pia é que o caju parece ser muito fino na cabeça a cabeça do caju é isso aqui, ó mostra o tamanho da cabeça do caju olha, olha o tamanho da cabeça do caju, gente mostrou bem isso aí olha, pro tamanho do cachorrão se eu tirar os pelos aqui olha o tamanho da cabeça do próximo olha, ó então, e aqui é um corpão, velho daí ele se ticha de costa e escapa tudo aqui, ó escapa escapa, mas não tem mas pode apertar a gente está forte ali no pobrezinho agora vamos mostrar tanto que já era bonito da Mara hoje olha, que bonito Pimentinha, mãe que lindo que lindo mas veio, ó o bigodinho penteado gravatinha o Pimentinha arruma já não, não pode arrumar a namorada porque o Pimentinha já é da diva agora vamos mostrar a diva a diva ainda bem tem cima mas hoje estava boinha né, mãe? hoje está tá, ó a diva diva aí, ó muito obrigado muito obrigado a Mara, a Eva equipe do pet shop bicho amigo lá e tem muita gente perguntando se a diva vai ser castrada né, pai? diva vai a gente estava esperando ela fazer os dois aninhos agora e passar por mais esse cio aí Caju vem cá, Caju vem cá, homem olha o Caju aí que lindo olha que dá o bicho que dá o bicho, Caju vamos as cascadas aí Pimentinha, Caju tira tudo vamos lá tirar o nervosismo do pai então sim, gente desculpa o meu desabafo mas aí teve até uns comentários achando assim que eu estou querendo me aparecer com o filho que eu tenho nossa desculpa mas eu me orgulho com o meu filho mesmo tá? abraço